Uma década fora do lugar. Festival Internacional de Músicas Antigas 2021. O mundo rural, como espaço criador, capaz de habitar os lugares mais admiráveis. Fora do Lugar, um projeto Arte das Musas, de 19 de novembro a 5 de dezembro, nas terras de Idanha Nova, cidade criativa da música da Unesco. Mais informações em foradolugar.pt Apoio Antena 2